Queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Inês Teles e hoje eu trago uma decoração para vocês, eu espero que vocês gostem e se vocês estiverem gostando já deixa seu like, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui. Então, vamos lá para o meu vídeo. Então, esse é o meu bolo, ele é um aro 20, massa de chocolate, recheio de brigadeiro, ele tá com duas camadas de recheio, esse é brigadeiro com morango no meio. Então, ali eu já tô passando chantilly em cima e na lateral para fixar todos os farelinhos e não venha passar para minha decoração. Esse chantilly que eu tô usando, ele é na cor salmão. Somente coloquei umas gotinhas de salmão, chantilly branco e me deu essa tonalidade aí de salmão. Aí, se vocês quiserem fazer ele mais escuro, é só colocar um pouquinho mais de corante de salmão. Então, agora com um bico serra, já vou depositar o chantilly ali na lateral. Essa lateral eu vou deixar ela lisa, porque os detalhes que eu vou fazer nesse bolo são umas cerejinhas. Então, acabando de depositar o chantilly, então, com essa espada de salmão. a espátula minha é grande, já vou vir acertando em cima. E na lateral também. Agora, com essa espátula minha menorzinha de silicone, eu vou alisar a lateral dele. Pessoal, aí vocês viram que esse prato, esse bolo, eu colei ele nesse isopor e colei ele com brigadeiro. Aí, depois, eu colei o isopor também com brigadeiro dentro do prato. Aí, já vou acertando as quinas. E aí, depois, eu vou deixar aqui. Aí, eu vou utilizar aí, sabe aquele bico perlé que a gente usa pra depositar o chantilly no bolo? Então, aí, eu vou usar ele pra fazer esse trabalho nas bordas do bolo. Agora, com o perlé, meu, ele é o número sete e o chantilly vermelho, então, vamos iniciar fazendo as cerejinhas. Então, é somente espreme, ó. Aí, tipo, umas bolinhas. Aí, na lateral ali, eu vou fazer algumas também. Aí, eu vou distanciando uma da outra, né, pra ficar assim, as distâncias entre uma e outra ficarem iguais. Aí, eu vou fazer algumas coisas. Aí, com o bico perlé meu, ele é o número três, então agora já vou puxar os galinhos da cerejinha. E o chantilly que eu tô usando é o verde folha, aí pra ficar um pouquinho mais escuro eu coloquei um pouquinho do verde hortelã. Aí, com o meu bico, ele é o 352, aquele que tem o formato de um biquinho de pato, aí então já vou puxar ali as folhinhas. Aí, eu acabei aqui colocando mais uma cerejinha ali no meio, que eu achei que ficou meio vago. Então, com o meu bico perlé, ele é o número um, aí então eu vim fazendo, eu puxei ali um bem pequenininho do branco. Em cada cerejinha eu fiz um pontinho branco. Agora, eu coloquei álcool pisca, aliás, coloquei álcool de cereal, coloquei um pó pisca e um pouquinho do pó pérola e tô borrifando no meu bolo. E aí, está o meu bolo finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fica com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto